Olá, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Bridget, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje eu estou aqui para te mostrar esse Story Journal, que é um dos lançamentos do estúdio em 2018. O que é um Story Journal? É um livro onde eu usei a capa original de um livro verdadeiro, né? E também usei algumas folhas. Nesse caso aqui é O Príncipe e o Mendigo. É uma história muito linda, tá? Então, aqui está a capa. Bonita, né? Eu também usei aqui a contracapa. Esse livro aqui, ele foi impresso em 1972, tá? Essa é uma folha original dele. Então, essa capa foi impressa em 1972. E eu quero dizer com isso o quê? Por exemplo, aqui, aqui as pontinhas, aqui essa capa. Elas já sofreram a ação do tempo, tá? Mas a proposta desse livro é essa. Se fosse para fazer um livro 100% novo, eu não teria feito dessa forma, tá? Então, o que eu quis realmente foi isso. Foi preservar o livro original, que é esse aqui. Só que aqui dentro você vai encontrar, por exemplo, folhas originais dele, né? Com textos e também com gravuras, ok? E essas folhas originais, elas são folhas sensíveis, tá, gente? Mas eu não coloquei aqui dentro o livro inteiro. Então, não é possível você ler a história do Príncipe e o Mendigo aqui. Por quê? Porque quase todas essas folhas aqui são folhas aqui do estúdio. Folhas brancas, creme, quadriculadas. Para que você possa escrever, desenhar, colar foto, fazer o que você quiser, né? Então, imagina se além das folhas do estúdio, eu ainda tivesse que deixar as folhas do livro. Isso não seria assim, seria aqui desse tamanho. Seria um livro enorme. Não tinha como, tá? Então, eu coloquei apenas algumas folhas e gravuras aqui dentro, ok? Então, vamos lá. Esse livro aqui, ele tem a lombada em tecido, uma lombada bem bonita. Aqui, a gente tem três elásticos. Esses elásticos aqui, eles têm o pulo do gato. E no final do vídeo, eu digo para você qual é o pulo do gato desses elásticos, né? Aqui, eu coloquei um prendedor apenas para juntar os elásticos. E aqui, a gente tem um pingente. Se você tiver um nome melhor para isso, me diz, tá? Olha que pingentes lindos que eu coloquei, tá? Esse livro aqui, ele também pode ser um livro unissex. Pode ser dado a um menino. É só retirar o pingente, se for o caso. Por quê? Porque ele sai, tá? Então, eu tenho aqui o pingente. Eu posso usar ele assim, ó. É só virar para cima. E eu posso retirá-lo daqui. Porque, como eu disse, ele sai. Sabe por quê? Ele é um desses clips aqui, ó. Tá? Posso colocá-lo aqui na lombada, que eu gosto muito. Eu acho que ele fica muito bonito. Assim, ó. Levantadinho. Olha que lindo. Né? Ou eu posso puxar e ele vem para baixo. Ó. Tá? Eu vou colocar do jeito que estava. E como é que eu faço para esse pingente não incomodar na hora de escrever, né? É simples. Você vai pegar, deita seu livro, né? Coloca ele aqui para cima e acabou. Ou você retira o pingente também. Não tem problema, tá bom? Quando você abre o livro, aqui esse forro é de tecido. E aqui você tem uma etiqueta para você colocar o nome, o endereço, alguma outra coisa que você queira, tá? Essa folha é original do livro, tá? Então, é uma folha sensível. Aqui também, ó. Olha que folha, que gravura linda, né? Então, como são folhas sensíveis, a gente tem que lembrar que são de 1972. O que acontece? Quando você for escrever aqui, suavize a sua mão, tá? Não faça muita força, não, porque é uma folha antiga, tá bom? Realmente antiga. Aqui também, se você quiser, essa gravura pode ser deixada assim, preto e branco, porque são lindas essas gravuras. Ou você pode colorir. E a minha sugestão é que você use lápis de cor comum, tá bom? Suavize a mão, tá? Que é para não furar a folha, porque, como eu disse, é uma folha sensível, tá bom? Então, a gente tem essas folhas originais. Esse livro aqui, eu posso até dizer que é um livro vintage, né? Ele é um story journal, mas também é um vintage, né? E nas outras folhas, que são essas aqui, que eu coloquei no estúdio, ó, além dos carimbos, ó, coloquei carimbo, coloquei carimbo, tá? A gente tem folha creme, folha branca, tem folha quadriculada, aqui eu fiz alguns carimbos, tem folha de papel reciclato, tá? Aqui tem também tarjas, algumas folhas têm essas tarjas para você prender no papel. Isso aqui é um envelope feito com folha original, e aqui dentro tem sempre algum papel para você escrever alguma coisa, tá? Tem assim, folhas originais também. Aqui, olha, eu coloquei esse clips, e se você perceber, ele está preso numa washi tape. Isso aqui é uma washi tape, que eu distribuí algumas pelo livro. Pelo livro, pelo seguinte, quando você for prender o seu clips, prenda sempre onde tem uma washi tape, que assim você não danifica o seu papel. Esses fios aqui, gente, eles são assim mesmo, tá? Mas se você não quiser, ou você desfaz o nó e tira, ou você vem com uma tesoura e corta, tá? Mas eles são assim, desse jeito, para ficar com esses fios aqui puxadinhos embaixo, tá bom? Então, a gente vai virando. Essas folhas aqui, grandes, nesse livro, são 114. Então, folha grande, folha grande, folha grande. Eu só contei as grandes, gente, porque eu fiquei com preguiça de contar com essas pequenininhas, tá? Então, folhas grandes, ele tem 114 folhas, ou seja, 222 páginas, porque a gente escreve de um lado e do outro. Então, são 122 páginas, se a gente quiser contar assim, para você escrever, desenhar, pintar, anotar, sei lá, colar foto, né? Essas aqui eu não contei, o que significa que ele tem muito mais do que 114 folhas, né? Porque eu não contei com essas, tá bom? Então, ele é assim, a gente vai virando. Você está gostando desse livro? Se você estiver gostando, me dá um like nesse vídeo. Ó, lindo. Dá um like no vídeo para me dizer que sim. Se inscreve no canal e clica no sino. Você tem que ativar o sino. Se você já é inscrito, mas não está com o sino ativado, quem não ativa o sino, nem sempre é avisado quando tem vídeo novo aqui no canal. Então, acaba perdendo esses lançamentos. Aí, quando descobre esse livro, quando descobre esse vídeo, aí vai lá na loja ver se tem, ó. Já era, não tem mais nada. O pessoal já comprou tudo, tá? Mesmo porque isso aqui é um livro único, ou seja, exclusivo. Em 2018, a partir de 2018, o estúdio não vai mais fazer livros assim, iguais, tá? Em série. É tudo diferente, tudo exclusivo, para garantir que você aí, quando compra um livro desses, seja só você a ter um livro desses aqui, tá bom? Aqui tem outro, outro envelope, outra cantoneira linda, maravilhosa. Aí, eu já vou te dizer para que serve, olha que figura maravilhosa, né? Para que servem os elásticos, tá? E assim vai, no livro todo. Uma coisa que eu vou te falar é dessa tag aqui, ó. Uma super tag. Que você pode escrever na tag também, tá? E eu quero te convidar a você pensar fora da caixinha, ou seja, a você comprar fora da caixinha. Por quê? Porque às vezes a gente quer dar um presente diferente para uma pessoa e fica pensando, ah, eu já dei isso, já dei aquilo, já dei aquilo outro. O que eu vou dar de presente? Principalmente do Natal, né? Nossa, o Natal está chegando. Então, o Natal é uma época maravilhosa, mas é uma época braba para a gente saber o que vai dar de presente. Isso aqui é um presente super original para você, em primeiro lugar, é lógico, né? E para outra pessoa que você goste bastante, aí você compra um desses livros para dar para essa pessoa, com certeza essa pessoa vai amar receber um livro desses, né? E compre com antecedência. Por isso que eu digo, compre fora da caixinha. Não espere chegar final de novembro, dezembro para você comprar. Sabe por quê? Porque esses livros, todo o site lá do estúdio, no momento, ele está com a promoção de você poder comprar com cartão de débito, claro, né? Mas com cartão de crédito em, se não me engano, até três vezes sem juros. Não tem juros. Você vai pegar o valor disso aqui e dividir em três. Acabou. Poxa, é uma coisa ótima. Então, quando... Olha esse aqui, envelope avulso, tá? Então, quando chegar lá no Natal, por exemplo, se você comprar agora, você já pagou no Natal, acabou. Você não vai passar janeiro e fevereiro. Ai, eu estou endividado, tenho que pagar, eu comprei, né? Porque é aquela montanha de presentes que a gente tem que dar no Natal. E chega janeiro e fevereiro, está todo mundo louco pagando aquilo que comprou, tá? Então, é por isso que eu digo, compre fora da caixinha, né? Às vezes, por exemplo, você quer... Ah, dia das mães, tá? Tem mãe. Eu gostaria de ganhar um livro desse, tá? Eu sou mãe e eu gostaria de ganhar. Então, compre antes. Não deixe para comprar depois, porque às vezes acontece alguma coisa. Às vezes, naquele momento lá na frente, você está sem dinheiro. Poxa, eu estou sem dinheiro, agora eu não posso comprar o presente. Então, quando você puder, vai comprando antes. Aí você guarda, né? E chegando lá na frente, você já tem. Tudo esquematizado, seu presente comprado, tá bom? E não esqueça um detalhe... Olha, olha o papel aqui, bem legal. Não esqueça um detalhe muito importante. É o seguinte. Livros artesanais, pelo menos esses aqui do estúdio, são livros únicos. São feitos à mão, são exclusivos, justamente porque eles são feitos à mão. Eu não pretendo fazer dois livros iguais, tá? E pode ser até que eu ache algum outro livro, Príncipe e o Mendigo, e faça um outro livro, mas com certeza não vai ser igual a esse aqui, tá bom? Então, é isso. É um presente exclusivo mesmo. A pessoa que tiver esse livro, só ela vai ter esse livro aqui no mundo, tá bom? Então, é isso. Obrigada por ter assistido. E fica de olho lá na loja, porque no momento do lançamento deste vídeo, esse livro ainda não estará na loja, mas vai estar lá ainda essa semana. Então, corre lá, fica de olho quando ele estiver disponível para você conseguir comprar, tá bom? Muito obrigada por ter assistido e beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!